Fala galera eu sou um cara qualquer mais um vídeo aí para finalizar a noite hoje com quatro vídeos ontem só teve dois então vamos fazer uma mais hoje o que aconteceu pessoal vocês conhecem a Thais Carla eu não posso falar muito a respeito porque senão eu posso levar um processo essa mulher ela tá acostumada a meter processo em todo mundo que fala sobre a aparência dela até porque é mais fácil negar a realidade do que aceitar ela mas o que que aconteceu qual foi a coisa gordofóbica que fizeram porque essa mulher ela só vive disso né a única coisa que você vai escutar dela na mídia é o que ela chamando os outros de gordofóbicos o que que aconteceu olha só Thais Carla acusa Tik Tok de gordofobia após ser excluída de premiação influenciadora alega ter números melhores do que o de outros famosos prestigiados no evento talvez só talvez não queiram ela lá porque ela é muito chata ela já tá com essa imagem de pessoa chata que processa todo mundo que fala da aparência dela então para quê que a o Tik Tok iria querer ela lá a influenciadora Thais Carla se revoltou nesta quarta-feira após ter sido excluída do Tik Tok Awards evento que prestigiou criadores de conteúdo e artistas na última terça-feira em desabafo ela alegou ter números melhores do que os famosos convidados e apontou que exclusão foi a atitude gordofóbica da empresa cara eu acho que não tem nada a ver com gordofobia até porque a empresa ganha com isso quanto mais diversidade mais as empresas aí ficam em evidência na mídia acontece que provavelmente ela só é uma gorda muito chata vixi agora eu não sei se eu poderia ter falado isso né talvez só talvez essa aqui não passou pela cabeça dela que ela é uma pessoa desagradável e por isso eles não queiram ter ela por perto nada a ver com a aparência dela mas com que ela é por dentro olha só e a gordofobia do ano vai para o Tik Tok Awards iniciou a influenciadora contando que a equipe dela reuniu os dados de engajamento da conta dela comparou com a de influenciadores convidados para o evento gente ninguém 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 dos indicados tem uma viu desse ano com esse viu o dela né de 267 milhões não tem a gente procurou 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 e não achou então vai me dizer qual critério que vocês têm de indicação se não é o viu são a relevância de comentários de engajamento porque engajamento a mãe tem e aí questionou ela como eu disse talvez é porque você é muito chata você é uma pessoa desagradável não pela sua aparência física mas pelo que você realmente é aí ela continuou falando o seguinte o pessoal não tem um terço do que eu tenho e tá lá sendo indicado e vai me dizer que não é gordofobia vai me dizer que não é preconceito 267 milhões será que isso não é digno nem de ser indicada nem de ser convidada será que a presença é tão horrível assim cara igual falei eu acho que não tem nada a ver com a sua aparência a sua presença não é só o seu corpo físico ali mas tudo que você representa e você ultimamente não anda representando nada mais nada menos que uma pessoa que não aceita que critiquem você porque assim eu não lembro de alguém me falar de Thais Carla sem ser por causa que ela tá metendo processo em alguém por gordofobia ou criticando alguém por gordofobia sempre nessa mesma linha eu nunca vi falar em a ela tá dançando muito bem a ela canta muito bem a ela atua muito bem aos tiktoks dela faz não sempre é sobre isso preconceito com gordos esse vitimismo em relação à gordofobia mas eu quero saber de vocês vocês acham que foi sacanagem do tiktok awards deixar a Thais Carla de fora deixe nos comentários não se esquece de se inscrever deixar o like compartilha se puder e se tiver um dinheirinho sobrando aí que você quiser gastar com a causa justa invista no canal virando um padrinho o link vai estar no comentário fixado tanto do padrinho quanto do live pics a gente se vê na próxima falou valeu e boa noite pessoal